Galera, é o seguinte, o tão esperado evento do Metallica se tornou realidade e agora chegou o momento do veredito. Afinal, esse evento foi satisfatório? Ele poderia ter sido melhor? A galera já tá dando opinião aí, inclusive, logicamente, não tem como não fazer comparações. Desde que sejam comparações saudáveis, eu acho que tá tudo bem. Até porque cada um tem o seu próprio evento favorito e... Então, mano, será que esse evento superou as experiências antigas? O evento do Travis, o evento da Ariana? Será que esse evento é tão memorável quanto? Será que a comunidade tá de choradeira, né? O que tá acontecendo? O que a galera tá falando? Qual é a minha opinião sobre esse evento? A gente vai conferir tudo isso assim que você deixar aquele like. E não se esquecer nunca de utilizar o código UNIVERSODS. Pô, mano, e valoriza mesmo, cara. Três vídeos no dia, não é moleza não. E eu que edito tudo. Vou ficar muito feliz se você puder apoiar e me ajudando. E vamos lá, meus queridos. Dia cheio, né? Muita coisa pra falar, evento, novo modo. Eu ainda nem pude conferir o novo modo, mas eu vi a galera elogiando bem. Mas hoje é dia de falar do evento, o evento de Metallica. A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma coisa que pesa muito pra gente gostar ou não de um evento musical é o nosso próprio gosto musical. O quanto a gente gosta das músicas, dos artistas que estão sendo apresentados ali. Eu não tenho dúvida que a experiência desse evento, é... Talvez seja mais imersiva pra alguém que seja muito fã de Metallica. Assim como um fã de Ariana Grande, indiscutivelmente, vai preferir o evento da Ariana Grande. E assim sucessivamente, né? Não preciso citar todos os eventos aqui. Logicamente, pra fazer esse vídeo, eu vou ignorar essa parte. Não é sobre gosto musical, não é sobre qualidade musical, não é sobre qual música, qual artista é melhor. Isso tudo é subjetivo e não tem nada a ver com a produção do evento. E vamos lá, galera. Primeiro eu vou comentar aqui algumas coisas que a comunidade tá falando e depois eu vou dar a minha opinião. Hoje em dia, tudo que acontece no Fortnite, todas as novidades, é... É algo de reclamação. Tudo, tudo, tudo que o Fortnite faz nunca tá bom. E ok, algumas coisas realmente não estão boas, algumas pessoas realmente têm bons argumentos. Só que eu tenho visto alguns comentários, alguns comentários negativos sobre esse evento do Metallica. Alguns, inclusive, comentaram aqui no meu canal. E eu realmente tô com dificuldade de entender a lógica de alguns comentários. Por exemplo, algumas pessoas comentaram que o evento foi curto demais. E nem dá pra considerar um evento porque foi muito curto, acabou muito rápido. Só que tem uma questão, esse evento teve a mesma duração do evento do Travis Scott. Ambos tiveram ali, em média, 8 minutos e meio. O evento da Ariana Grande foi um pouco mais longo, ele teve 11 minutos. É, só que a parte da Ariana Grande mesmo, que a gente teve as músicas da Ariana Grande, foi bem menor também. A Ariana começa a cantar já com mais de 4 minutos de evento. Porque as 3 primeiras músicas do evento não eram da Ariana Grande. Foi muito legal também, fazem parte do evento. Inclusive, tinha rock, né? No evento da Ariana Grande teve rock. Mas no evento da Ariana Grande foram 7 minutos de Ariana Grande. E é aquela coisa, a gente já conversou sobre isso aqui, porque no evento Big Bang também teve essa reclamação. Falaram que o evento foi curto quando ele teve a mesma duração de outros eventos. Mas essa sensação de ser curto, geralmente acontece quando a gente tá curtindo. Quando a gente tá se divertindo. Quando algo é maçante, é tedioso, a sensação é que tá demorando uma eternidade. E é por isso que pra mim, esse argumento não serve. Se a sua reclamação desse evento é sobre tempo, não serve. Uma outra reclamação, essa eu até achei bem engraçada. Um camarada falou que esse evento foi horrível. Se tivesse sido feito no Battle Royale, seria muito melhor. O que pra mim também não faz o menor sentido. Porque o evento da Ariana Grande também não foi no Battle Royale. E ele foi sensacional. Gente, vamos lá, cara. Por mais que quando a gente entrou ali no evento da Ariana Grande, era o modo do Battle Royale. Mano, o evento não aconteceu no Battle Royale. Foi só a espera. A gente ficou ali esperando no Battle Royale. Depois a gente entrou pra um portal e fomos pra diversos outros cenários. Cenários criados exclusivos pro evento. Definitivamente, ser ou não no Battle Royale não é termômetro pro evento ser bom ou ruim. O evento do Travis Scott foi no Battle Royale e foi sensacional. O evento da Ariana Grande não foi no Battle Royale e foi sensacional. Ponto. Inclusive, mesmo eventos de história, a gente teve o evento Céus em Chamas, que também não aconteceu no Battle Royale. Então, se a sua reclamação é essa, ah, o evento foi ruim porque não foi no Battle Royale, mano, ela também não faz sentido. Agora, se a gente realmente quiser fazer uma análise sem emoção, porque tem muita gente emocionada. E, ao mesmo tempo que eu sei que muita gente só quer dar hate no evento, tem muita gente também que só quer defender e dar hate nos eventos anteriores. Falando de clima, galera, falando de clima, eu não tenho nada a reclamar. Tem que entender a proposta do estilo da música também. No caso da Ariana Grande, é uma música pop, né? Então, assim, cabe uma coisa mais colorida. Tem muito a ver com a performance da Ariana Grande, com o estilo dela. E eu acho que o evento da Ariana Grande entregou muito bem a personalidade dela. E também o clima das músicas da Ariana Grande. É uma obra perfeita. Posso dizer o mesmo do Travis Scott, né? O Travis Scott já era um clima, assim, mais psicodélico. Percebem que são propostas de músicas diferentes e, por isso, os eventos saem diferentes. No caso do evento do Metallica, é uma coisa mais agressiva, uma coisa mais sombria. Esteticamente, eu acho que o evento passou bem essa mensagem. É engraçado porque... Lembram do boss que a gente teve lá na Ariana Grande? Pois é, essa cena teve um clima muito parecido com o clima desse evento do Metallica. E foi justamente o momento do evento da Ariana que tava tocando rock. Pra vocês verem que esse estilo de música realmente combina ali mais com a ação. É uma coisa mais de adrenalina ali. A gente teve isso no evento Metallica. A gente teve a cena com o carro. Depois teve o boss, né? O Master of Puppets. Agora, falando de mecânicas, eu posso falar que com toda certeza, sem medo de errar, que o evento de Metallica foi inferior a todos os demais. Com exceção do Marshmallow, tá, gente? Geralmente, quando a gente faz essas comparações, o do Marshmallow nem entra nessas discussões. Mano, a gente teve uma corridinha ali no começo, mas tá meio que quase um Rocket Race. Depois a gente teve aquela deslizada ali, que tá, a gente já viu essa mecânica no Battle Royale. Tem muito mapa assim no Criative, inclusive. Depois a gente teve mecânica de saltar. Mecânica de saltar a gente já teve em todos os eventos, inclusive no Marshmallow. Então, mano, falando de mecânica, nada muito inovador. E além dessas partes, de resto, era só a gente caminhando por um cenário muito bem feito, mas era só a gente caminhando. Agora, no caso do evento da Ariana, velho, a gente teve diversas mecânicas que eram exclusivas do evento. A gente teve o snowboard, a gente teve aquela parte que a gente ficava pulando no pano, né? No urso gigante. Na Positions, inclusive, era interessante, né? A gente sincronizar o movimento com a música. Era bem legal até. Teve um boss também na Ariana Grande, né, velho, né? Muito semelhante ao que a gente teve no Master of Puppets. Mas no caso da Ariana, ainda teve mais ação, porque a gente também estava em movimento. Teve a música que a gente voou em uma lhama de arco-íris. Falando de mecânica, sem dúvida, o evento da Ariana Grande teve mais atenção. O evento do Travis também não fica muito pra trás, não, tá? A gente teve a mecânica de mergulho. Teve algumas mecânicas de deslizada também. Teve aquele momento no final que a gente voava. Não é uma questão de quantidade de mecânicas. É uma questão de surpreender. Eu não acho que esse evento, esse evento do Metallica, surpreendeu muito. Na questão da mecânica. Eu não acho que a gente teve uma mecânica assim e a gente... Uau! Que mecânica louca! Que mecânica diferenciada, velho! Olha só essa gameplay! Eu não senti isso jogando o evento de Metallica. Eu senti isso jogando o evento do Travis e jogando o evento da Ariana Grande. Agora, falando dos cenários, eu também não tenho nada a reclamar. Eu acho que os cenários foram muito bem feitos. Estão bonitos, mano. Realmente dá pra ver que teve uma dedicação ali. Não é um cenário porco. Um cenário feito de qualquer jeito. Mas se você observar, você vai ver que tem muitos detalhes. Como eu já falei aqui, eles se adequam muito bem ao clima da música. Falando de animações, eu prefiro também as animações do evento da Ariana e do evento do Travis. Eu acho que aquela entrada do Travis, mano. Aquele início ali foi épico. Talvez seja por uma questão de ter sido surpreendido. A gente não tava esperando por aquilo. Pode ser, cara. Pode ser. Mas, mais uma vez, eu entro naquela mesma questão de se sentir impactado. Eu não vi nada extraordinário, assim, nas animações dos músicos ali. Cara, tá bem legal, mas nada muito surpreendente. O evento da Ariana também rendeu algumas animações épicas, né? Tanto a chegada dela. Eu acho que a entrada dela foi incrível. Foi muito divertida a entrada do Metallica ali com o carro também. Eu confesso que eu achei legal. Agora, falando de modo geral, meus amigos, definitivamente não foi um evento ruim. Foi muito legal, cara. Foi muito massa. Eu me diverti. Por mais que grande parte das pessoas vai concordar que ele não foi o melhor evento musical, mas, cara, ele não tem que ser o melhor pra ser bom. Eu não concordo muito com essa galera que reclama de tudo que a Epic faz. Eu não acho isso positivo porque, velho, a Epic vai parar de fazer evento, cara, de novo. Pô, mano, a gente teve o último evento aí lá no capítulo 2, cara. Demorou muito até a Epic decidir fazer um evento de novo. Então, cara, vamos receber bem. Imagina se todo artista do Fortnite Festival recebesse um evento, velho. Eu queria muito isso. Eu queria um evento da Carol G. Confesso que eu não conheço a Carol G. Inclusive, eu acho que a pronúncia nem é Carol G. Eu acho que é Carol G porque ela é colombiana. Não conheço, mas... Tá, essas parcerias servem pra isso também, né? Queria um evento dela. Queria um evento de Snoop Dogg. Então, sei lá, eu tenho a sensação de que se o resultado for muito negativo, se a galera reclamar demais, a Epic vai abandonar essa ideia de novo, velho. Não vamos cair nessa, não. O evento foi legal, cara. Foi legal, teve boas animações, teve bons cenários. É uma coisa que o Fortnite proporciona pra gente de graça. Foi um momento divertido. Eu espero que a Epic continue aí homenageando os próximos artistas e invista cada vez mais pra melhorar ainda mais esses eventos. E temos visto melhora, tá? Eu não acho que esse evento foi nível ruptura nem a pau. Foi muito melhor do que o ruptura, definitivamente. Eu só espero que melhore daqui pra frente. Comenta aí, meus amigos e amigas, o que vocês acharam. Vão deixando aí as suas opiniões. Enquanto vocês vão comentando, eu vou ficando por aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Só força, tamo junto sempre. E eu fui, valeu!